Hoje eu acordei e me lembrei dessa foto aqui. Quem é a minha companheira nessa foto? Lolita Rodrigues. Nesse tempo ela era cantora, ela cantava músicas espanholas. Eu me lembro até hoje uma música que ela cantava verde quetequeiro, verde, verde, verde limão. E a mãe dela era uma jovenzinha, a mãe dela acompanhava sempre que ela cantava na vela tupi. Eu era operador de som, ajustava o microfone e tudo para ela cantar. Ficamos tão amigos, tão...